E o PSDB para onde é que vai? Eu acho que o PSDB tem a vocação de achar lideranças nacionais que conversem os temas com as pessoas de hoje. Se a gente tivesse a capacidade de ocupar esse espaço vazio, deixado pelo ex-presidente Bolsonaro, esse espaço vazio que o presidente Lula não conquista, que é considerável, muito grande, e com uma liderança que represente os anseios atuais, que use a linguagem atual e que possa representar essa esperança e esse anseio, a gente tem sobrevida. Se não fizer isso, a gente vai ser uma legenda que, dependendo do candidato, vai ter chance ou não, vai disputar ou não. Eu acho que temos um problema muito grande, que é São Paulo. O que fazer com o que construímos em São Paulo? Quem representa esse legado? Quais novas ideias que vão aumentar esse legado? E qual é o nosso papel em relação ao governo estadual, em relação à oposição estadual? Não temos respostas para isso, esperamos essa organização. Agora, eu particularmente, Sebastião, acho o seguinte, que na hora que eu decidir mudar de partido, eu vou decidir sair da política. Enquanto eu estiver na política, não tenho condições de chegar onde cheguei tantas vezes e dizer agora eu sou de outra turma, agora eu penso diferente. Não dá, não dá. Eu vou perder eleições com o PSDB se tiver que perder. Vou ganhar eleições se tiver que ganhar com o PSDB, porque eu acho que não tem motivo. Não tem um processo de renovação. Não tem um grupo político renovando para justificar isso. Nós tivemos recentemente um movimento muito interessante do Novo, para quem é liberal. Então, naquele momento, o que apresentava ser o Novo era uma justificativa para quem é liberal, não é o meu caso. Hoje, você não tem da socialdemocracia, de centro-esquerda, de grandes movimentos sociais, nada. O Lula, ele consegue cobrir todos esses movimentos sociais, voltados mais para a centro-esquerda. A direita está sendo ocupada por uma direita conservadora com um viés religioso. Você não tem movimento no Brasil. Então, se você não tem movimento no Brasil, vai sair para onde? Fica onde está. Porque também, os defeitos do PSDB, todos os outros têm os mesmos ou maiores.